O show do capital inicial atraiu milhares de pessoas para a Expo Agro. A noite foi do rock'n'roll. Havia muitos jovens entre o público que pôde conferir de perto o novo trabalho e sucessos da banda. O tenente Elias Bonfim Aguiar de Souza falou da movimentação policial nos dias da feira e também do trabalho preventivo feito pela polícia militar. A noite foi do rock. No camarim, o vocalista da banda capital inicial, Dinho Ouro Preto, deu entrevista ao GCN e falou sobre os fãs e a paixão pelo rock'n'roll. A noite foi do rock'n'roll. A noite foi do rock'n'roll. Odecep O exams O O O E E O Então, vamos lá. 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 Vamos lá.